aqui para um gameplay não da ultima ou acho que era uma das ultimas missão aqui do Call of Duty Modern Life 1 né ou 4 como vocês preferirem vamos jogar essa porra aqui que eu to ansioso aqui para jogar essa ultima ultima missão eu acho não sei missão aqui Okimbo que o que acaba? é pouco a partir do que o que estava sim ó 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 Prefeit charges are on phase line alpha on the southern hill And more on phase line bravo Delay the war way back to the top and hold our ground at the extraction point of the fields around the farm Let's do this Vamos lá, Tony Música Pode dar uns lag de me enquanto que eu estou filmando Mas não vai ter fim nada Música Goto! 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 Estou aqui! Estou aqui! Fata! Boa! Volta! a e a a e a e e e e e . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos para a próxima! Vamos, vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL Oh, thanks. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL